Vou ler um poema de um livro do Mundo, de Herberto Abder. Não peço que o espaço à minha volta se engrandeça. Peço que a força do sangue na garganta não encerre toda. Eu sopro uma canção biorrítmica, onde sem curvo o ar, curto a canção gutural, obscura, rouca. O sangue coalha numa posta púrpura, sufoco o movimento da música. Mas peço que a escassastria ainda se ouça.